Fala meus queridos, como que vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós iremos falar de jogos que nos irritaram, pelo menos em alguns momentos, por causa de uma tradução errada. Às vezes uma tradução pode levar o jogador a extrema confusão e a fazer ele pensar em algo errado ou fazer ele trabalhar em algo muito errado dentro do jogo. Isso acaba trolando o próprio jogador de uma forma incrível. Então hoje nós iremos falar de jogos que foram mal traduzidos e ferraram os jogadores. Antes de começar o vídeo não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e vem comigo. Vamos começar com o que aconteceu pra gente aqui no Brasil e não foi algo mundial, que foi o próprio Elden Ring. Se eu não me engano, teve algumas outras línguas que isso aconteceu também, tá? Porém, ainda bem que isso já foi arrumado, foi arrumado no patch 1.03 do jogo. Se eu não me engano, acho que foi um mês, um mês e pouquinho depois do lançamento. Mas muita gente jogou no lançamento e acabou ficando perdida ou simplesmente não sabendo muitas coisas que alguns itens faziam. Isso porque acabou que a tradução de alguns itens veio talvez de uma fase beta, uma fase antiga de Elden Ring e ela não tinha sido adaptada para a versão final do jogo. Aconteceu que muitos itens vieram com a descrição capada, então muita coisa relacionada à própria história do jogo tinha sido perdida se você usasse a tradução em português. Mas não era só isso, existem alguns elmos, por exemplo, dentro de Elden Ring, que eles aumentam alguns atributos e na descrição do item ele fala Este item aumenta a força do usuário, aumenta a inteligência, por exemplo. E alguns desses itens de fato também estavam cortados. Então, tinha itens que poderiam ser úteis para o jogador, dependendo da build, se ele equipasse, mas ele não fazia a menor ideia que esses itens poderiam dar um status secundário. Apenas se ele fosse lá e na hora que ele equipasse, ele olhasse os atributos deles e viu se aumentou. Algo que ninguém faz quando está equipando um item. E também tinha um outro problema, que era na questão do sangramento. Que o sangramento, e eu acho que isso está até hoje, se eu não me engano, tá? Porque como eu uso muito mod, muitas coisas, eu acabo usando Elden Ring muito em inglês, galera. Mas eu lembro que, por exemplo, o sangramento em alguns itens, ele aparece a taxa de que aquele item aplica o sangramento entre parênteses. Então você sabe se um item tem mais sangramento que um outro item, ou se ele tem mais, sei lá, envenenamento e por aí vai. E isso também não estava na versão brasileira do jogo, português do jogo, e a gente ficava a ver navios. Então isso causava muita confusão e atrapalhava muito os jogadores em diversos aspectos. Breath of Fire 3 é um jogo de RPG aclamadíssimo. Mas uma coisa nele que era meio meme, era alguma das suas traduções. A localização para o inglês não foi 100% bem feita. Algumas coisas eram até engraçadas dentro do jogo. Mas tinha uma coisa que não era tão engraçada não. Que era, na reta final do jogo, tinha um local que se chamava Deserto da Morte. Esse local, para você cruzar, você tinha que guiar o seu personagem usando as estrelas lá que tinha de fundo. Inclusive tinha até uma estrela falsa, então você tinha que tomar cuidado com isso. O problema é que o jogo te dava algumas notas da direção que você tinha que fazer. Então ele falava, segue a estrela, sei lá, ao norte, depois vai para leste, depois vai para o norte, entendeu? Era mais ou menos assim, eram as direções usando os pontos cardeais ali. E você tinha que seguir isso aí. O grande problema é que houve um erro na tradução que fez essa zona ser totalmente frustrante para os jogadores. Porque, cara, esse deserto, ele era tenso, ele era complicadíssimo de você andar. Você se perdia fácil, tipo, tinha que ficar dando conta do seu cantil com água, porque você acampava de manhã e à noite você andava por causa do calor. Então você tinha que encher os cantinhos de água para você gerenciar esse cantil, para você não se perder, para você não andar demais, né? E acabar ficando com sede, exausto. Era complicado. E aí, né, nas notas do jogo, ele falava, tinha que seguir ao norte e depois virar a oeste. Eu não lembro se era a oeste ou leste. O fato é que o jogo falava que você tinha que virar a oeste, mas o correto era a leste. Isso porque houve um erro de tradução lá para a versão original do japonês, em que eles trocaram leste por oeste. E, mano, isso faz uma diferença absurda no Battlefield 3. Na época, mano, isso daí era complicadíssimo, né? Porque, pô, você estava seguindo e você não tinha noção de que o jogo estava te dando a instrução errada. Hoje em dia, você tem a ajuda das internets maravilhosas aí. Mas, cara, na época isso causou uma confusão com os jogadores que, tipo, vocês não têm noção. Era bizarro. Inclusive, essa é considerada a pior parte de Breath of Fire 3. Uma das piores partes de Breath of Fire 3. Que, nossa, frustra os jogadores demais. Eu acredito que os jogos RPGs tenham muito mais problema disso porque são linhas e linhas de diálogo. Entretanto, no caso do Final Fantasy VII clássico, eu não tenho certeza se isso era um erro que já vinha da tradução japonesa ou se foi um erro apenas ali de inglês. Porque, né, a gente tem essa questão que no japonês o verbo vem depois e tal. Então, realmente, essa confusão pode ter ficado no inglês. Por que que acontece? No início mesmo do jogo, a gente tem um tutorialzão que a gente enfrenta aquele boss do jogo que é uma espécie de escorpião. Isso daí no Final Fantasy clássico. No VII também a gente tem esse escorpião aí. Na versão VII ali, nova remake, não existe esse problema. Por que que acontece? Na linha de texto, ele fala duas frases. Mas se você prestar atenção só em uma, por exemplo, e partir pra ação, acabar ignorando a outra, ou interpretando mais ou menos errado, causa uma séria confusão no jogador. Isso porque, quando o escorpião tá com a garra pro alto, significa que ele vai contra-atacar o jogador. Só que na descrição ali, né, no texto, fala o seguinte. Ataque enquanto a garra está levantada. Isso vai contra-atacar com os seus lasers. Você fica confuso, mano. Você fala, pô, peraí, então eu tenho que atacar, que aí os lasers vão causar alguma coisa, algum dano no próprio monstro. A primeira frase fala. Ataque enquanto a garra estiver levantada. O grande problema é que ficou um ponto de exclamação. Talvez se fosse uma frase com uma vígula, né, escrito atacar enquanto o rabo está levantado, ele vai contra-atacar com lasers, né. Mas eles colocaram uma exclamação, o que deu a entender que é tipo uma ordem, né. Ataque enquanto ele está com o rabo levantado. E aí, isso causava uma confusão. E às vezes você achava que você tinha que atacar nesses momentos. E era justamente um momento que não era pra atacar no jogo. Era meio troll, né, isso aqui. Nós temos aí o jogo recém-lançado agora, o Tower of Fantasy. Que é um jogo bem semelhante ao Gash Impact, né. Um jogo de multiplayer ali, bem focado na sua exploração, coleta de itens e etc. Além do elemento Gatch, onde você pega diversos personagens. Uma das coisas que você também pega no Gatch, e você às vezes precisa farmar bastante pra conseguir, são os chips. E alguns chips são ali para personagens específicos, eles funcionam melhor. E existe um chip ali, da personagem Samir, que ele fala que causa aumento ali de dano a cada 1.5%, né. E vai estacando por 2 segundos. E a galera começou a farmar com base nessa descrição. Porém, no trecho que você abre ali o chip, pra você ver detalhadamente a descrição, esses valores mudam e caem aí. Eles são nerfados, então ele fala que o dano aumenta em 1%. Por 1.5 segundos. E aí os jogadores ficaram, putz, mano, e aí? Qual que a gente acredita? Qual que tem que acreditar? E isso daí era um erro e uma dúvida recorrente pra saber se talvez valeria a pena esse chip ou não. Eu parei de jogar o Tower of Fantasy, então eu não sei como é que tá hoje em dia, e se isso foi consertado. Mas era uma ambiguidade absurda, e que deixava os jogadores que queriam montar suas builds bem com força. Dragon Nation é um MMORPG coreano que veio pra cá aqui em torno de 2011 a 2013. Esse jogo, né, ele é um jogo de ação ali de RPG, MMO, né, focado em MMO. E que é até interessante, é bonitinho os gráficos, eu gosto desse gráfico chibizinho de MMOs RPGs, me lembrou o Flife que eu joguei muito. Esse jogo, entretanto, né, ele veio da Coreia, e ele é dito que tem muito diálogo usando tipo um coreano mais arcaico. Isso acontece tipo novela que a gente assiste, que os personagens falam voz missê. Porque nos próprios jogos Souls isso também acontece, eles usam V, em vez de U, por exemplo, que é uma forma mais antiga de comunicação. E o Dragon Nation usava muito disso, porém com um coreano antigo. E isso rendeu bons e lindos erros de tradução dentro do jogo. Principalmente a versão que veio pro sudoeste da Ásia lá, que a galera reclama. Só que tipo assim, não tem nada específico, eram diversos erros grotescos de tradução. Erros que as pessoas relatam até na questão de Quest. A Quest falava pra você ir pra uma Dungeon específica, tá? Porém a Dungeon que a Quest mandava você ir não era a Dungeon correta, era um outro nome. E o próprio NPC que estudava a Quest, ele falava o nome de outra Dungeon. Tipo, antes de começar a Quest, você conversava com a NPC, ele falava que era a Dungeon X. Na Quest falava que era a Dungeon Y pra você ir. Mas na tradução original era a Dungeon Z. Então, cara, você se perdia total. Erro de tradução de skills, erro de tradução de muita coisa. E a tornava esse jogo uma das piores traduções. A galera reclama muito disso. E trollava e acabava um pouco com a experiência do jogador em muitos momentos. Fazendo ele se perder, usar coisa errada e etc. Pelo simples erro de uma má localização. Pra vocês verem como isso é muito importante. E, meus queridos, eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. E até a próxima.